Ai, a gente não ganha nada, a gente não ganha nada! Ai, passou! Droga! Ele é muito ruim! 500 na primeira! Oi, galera! Hoje, onde você escorregar, você vai ganhar o prêmio! Eita! E nós só temos coisas boas hoje! Vamos ficar ricos aqui no vídeo de hoje! Tô muito animada, sério, tá frio, mas eu tô animada pra fazer esse vídeo. Por que só tem coisa boa, né, Felipe? Exatamente, quais são os prêmios? Vamos falar aqui os prêmios agora pra vocês. Cesta de doce, nós temos camisas de marca da Diva, bola de basquete novinha... Dinheiro, gente! Dinheiro! Maquiagem! Não tô acreditando! Gente, maquiagem, tem 100 reais ali, né, que vale 100. O que é aquilo ali? Cesta de chocolate e o último prêmio... Gente, é uma cesta de chocolate da Lindt. Sim. Gente! Último prêmio, 500 reais. Mas transferido diretamente por Pixi. Caramba, gente! Eu quero, não, eu quero. Então já comenta aí, hashtag Rafa. E faz o quê, Felipe? Se inscreve no canal também, tem que se inscrever e deixar muito like. A nossa meta é... 80 mil likes! Arrasou! Então bate a meta dos likes aí embaixo, se inscreve. Vamos começar a zero em um pra ver quem começa escorregando. Zero em um! Zé por aí a primeira! Gente, pelo amor de Deus, torça um pouco comigo, por favor. Impa! Impa! Pá! Pela se... Já ganhei! Eu sou o segundo! Eu tenho uma dúvida, calma aí. Vamos dizer que a Stephanie, ela caiu na blusa da Adidas. E aí eu também. Aí o que que acontece? Se a Stephanie cair o primeiro, ela ganha a blusa da Adidas. E aí se você cair, você passa a sua vez, perdeu, já era. Ai... Eu não ganhei nada, então. Ganha nada. Se cair duas vezes o mesmo prêmio, não ganha nada. Então tá bom. Então vamos! Bora, Stephanie, sua vez! Vai, Stephanie! Eita, meu Deus, onde é que ela vai? 3, 2, 1... Vai, Stephanie! Quer que molhe um pouco? Não, não! Vai, Stephanie! Meu Deus! Eu acredito! Calma aí que o pé dela tá na Adidas. Não, gente, mas... É a cabeça, né? Eu acho que é a cabeça. Meu corpo é muito grave. É a cabeça. É a maior parte. Onde tem a maior parte, eu acho que é aqui, ó. Então é 100 reais. Uhul! Meu Deus, eu tô muito feliz! Eu me surpreendi, você viu? Eu nunca tive esse desempenho. Como você conseguiu? Eu nunca tive, eu nunca tive, gente. Tô muito feliz. Ai, gente! É a vida, sério. Todos aqueles com fofinho, aquele brinquedo, eu não sou bom. Eu nem chego... Aqui, ela é revelação. Gente, revelação, tô muito feliz. Minha vez, a Stephanie já garantiu o prêmio de 100 reais pra ela. E eu vou mirar no 500, galera. Eu quero matar o 500 pra depois tentar os outros, entendeu? Então dá vida aqui. Vai, Felipe! 3, bola de basquete! Bola de basquete! 3, 2, 3... Ai, meu Deus! Ele conseguiu 500 reais! Consegui, Deus! 500 na primeira! Olha aqui, gente, eu tô rico agora. 500 reais pra mim. Então a Rafa já vai jogar sem ter dinheiro valendo aqui. Muito feliz, gente. Bota a hashtag TimeLuis, porque eu já consegui 500 reais. Eu acho que eu vou ganhar mais prêmios. Vai na maquiagem, vai na maquiagem, a Rafa. Se eu conseguir chegar na maquiagem, eu vou estar muito feliz. Rafa, tem que pegar impulso. Eu tô torcendo. Gente, mas olha só, eu peguei muito impulso. Você sentiu muito frio? Senti. Vai, Rafa, impulso, impulso, vai! Vai, Rafa! Maquiagem, maquiagem! Calma, calma! Aqui! 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 A maquiagem! A maquiagem vem! Ela vem! É uma prova de água totalmente maquiada. Eu mereço! Eu mereço! Quem faz maquiagem pra se molhar? Eu, por favor! Eu acho que ela tem que escorregar de novo, porque ficou metade e metade. Não, Felipe, olha aqui, minha cabeça, ela representa a maior parte do meu corpo. É o órgão mais pesado. A cabeça é um órgão? Não, a... É a coisa mais pesada que eu tenho. O que você acha, Stephanie? Não, ela tá assim, boa parte do corpo. Não, mas aqui, ó. Então, metade do corpo dela tá na maquiagem, não. Ei, Felipe, se foi com a Stephanie, para que roubou contra mim. Então vai lá pegar o seu kit de maquiagem. E aí, gente! Arrasou! Gente, esse é o kit de maquiagem? Na foto tava mais recheado. Gente, o que que vem? É um kit, Rafa. Gente, tem várias coisas. Tá me surpreendendo? É um kit, né? Olha! O que vem? Meu Deus, é da Rafa Kalimann! Gente, que babado! Ai, arrasou, viu? Olha esse doi! Que perfeito! Gente, a produção arrasa! Olha! O que é isso? Olha, é batom! Gente, arrasei! Eu tô muito boa nesse jogo! Vambora, vamos que agora é a Stephanie! Segunda rodada, galera! Vamos começar pela Stephanie! Ela já tá ali se preparando, ela faz todo o aquecimento! Vai, Stephanie! Eita, eita! Olha! Olha! Gente, eu acho que chegou, hein? Gente, eu dei o meu melhor! Eu não tenho o que dizer, eu dei o meu melhor! Gente, acho que ela chegou, gente! Você acha que valeu? Eu não, eu dei o meu melhor! Gente, ela chegou! Ela tá ali na sexta! Ela chegou! Ah, então tá! Ela chegou! Eu tô satisfeita com o meu desempenho, eu tô muito feliz! Olha isso! Estéfa! É da Lindt! Você quer abrir agora ou não? Pô, não tem como dividir com a gente não, Estéfa! Eu vou pensar no caso de vocês! Não, não é só isso, gente! Olha! Ai, eu adoro isso aqui! Isso aqui o quê? Isso aqui o quê? Ai, você pode... Ai, tô muito feliz! Gente, a gente tá cumprindo, mas a gente tá feliz! Bom, gente, a segunda rodada, todo mundo acertou, né? Pelo jeito! Mas todo mundo acertou, não é? Então, sobrou a cesta de doces, a blusa da Adidas e uma bola de basquete. Eu vou tentar chegar na blusa da Adidas, só que tem que controlar a velocidade. É, agora ficou difícil! É, é verdade! Porque se passar, não ganha nada! Tomara que ele passe! Vai lá no dinheiro que dou! Vai, Felipe, vai! Passou! Não, ó, calma! Passou, não! Não, não desculpa só, hein? Não, ó, eu tô aqui no basquete, ó! Gente, vem aqui, vem aqui! Não, Estéfa, não é aqui! A maior parte do corpo dele... Não, negativa! ...tá no dinheiro! Está no dinheiro, sim! Comenta aí, ó, tô no basquete aqui, galera! Não, amor, eu acho que você aqui de novo! Não, você tá realmente assim... Vai assim, ó, vai com o peito! Não, eu cheguei aqui! Não, amor, mas as duas pernas estão no dinheiro! Perdeu, amor, perdeu! Tudo bem, gente! Vai, Rafa, coloca na bala de doce! Ih, eu vou aqui no doce! Tomara que passe direto! Não, eu vou passar nada! Vai passar! Eu vou passar pra Rafa, que a gente tá superando! Vai, Rafa! Ai, ganhou a blusa da Adidas! Ah, blusa da Adidas! Não! Tá ótimo! Eu abri a blusa, eu quero ver como é que é essa blusa! Ai, se for masculina, eu vou ficar muito... Peraí, tem duas ali! Então, ganhei as duas, que bom! É! Dois sacos, né, amor? Ai, bonita, é bonita! Tá linda, olha! Ai, é bonita mesmo! Linda! É amarelona! É cor de ovo! Ai, é bonita, adorei! Agora eu gostei! Ih, essa aqui eu também ganho? Eu acho que não, Rafa, eu acho que é pra próxima pessoa! Não, não é nada! Tá meio tendencioso esse negócio, né? O resto aí era pra mim, hein, gente? É, gente! É, vai ficar pra mim, porque eu não posso usar! É, você pode usar! É, é! E você pode dar de presente, não tem problema nenhum! Mas é da Rafa! É, Rafa que ganhou, você não abriu! É, eu ganhei duas, né? Então, ela ganhou as duas! Não pode me dar? Não, ou eu vou dar pro meu primo! Não, porque ela não pode me dar! É a última rodada, Stephanie! Vai lá, se concentra! Não se empolga tanto! Tenta ficar ali, né, na metadinha! Vai, Stephanie! Ela pulou! Ela nem escorregou direito, ela pulou! Ela se tacou, né? Não foi válido, não foi válido? Não, eu achei que foi válido! Ela foi válido? Foi válido! Valeu! A tática é dela! A Stephanie tá com muito doce, sinceramente! É verdade, eu vou doar um pouco! Cara, eu vou ter que fazer uma doação, mas eu vou ficar com as coisas que eu mais gosto! Olha isso aqui! As coisas que eu mais gosto! MM, essa sete bela aqui! O Felipe só ganhou até agora 500 reais? Eu ganhei 500 reais! Já dá muita coisa, né, gente? Mas 500 reais a gente vai comprar nessa cesta aí, ó! A cesta é bem grande! É verdade, é verdade! Bom, agora é minha vez! Só tem a bola de basquete ali, né? Então tem que mirar nela! Eu errei na primeira vez agora! Se passar, eu vou mirar e vou acertar e vou ganhar! Gente, é tudo ou nada! Vai, Luiz! Se concentra e erra! Goa, Luiz! Errou! Errou! Não, Luiz! Parou! Não, tá! Você tá me roubando, não? Não! Olha só! O meu joelho tá aqui, ó! Quem mandou o seu joelho? Toda a minha outra parte do corpo está na bola! Não, você tá mais preocupada! Não, é porque você tá me voando! Não, então eu vou fazer uma coisa! Grava aqui onde ele tá! Eu vou jogar! Se eu cair certinho... Tá bom, então, Luiz! Então tá! Vamos lá, então! Vai, Rafa! Vai cair bem errado! Ela vai ganhar! Ela vai ganhar a bola! Vai, Rafa! Vai passar! Olha eu! Não, não, olha lá! Olha aqui sua perna! Olha aqui sua perna aqui, ó! Não, não! Você tá foda! Ela se esticou toda, me esticou, também conseguiria ficar a metade do meu corpo aqui! Então se estica, faz! Não, gente, eu acho que tem que fazer de novo! A gente tem que ficar todo dentro! Tem alguém que ficar todo dentro, então? Então faz! Então faz, Stephanie? Não! Tá, vai entre vocês dois, tá? Entre vocês dois, vai! Então vai! A gente não ganha nada! A gente não ganha nada! Ai, eu tô! Droga! Droga! Ele é muito ruim! Eu ganhei 500 reais, tá falando que eu sou ruim! É muito difícil ganhar a bola, porque o espaço da bola é menorzinho, vocês podem ver! Sim! Então é muito difícil! Vamos ver! Rafa, bora! Não, o seu joelho passou! Não, não! Gente, não, eu tô dentro! Ela tá totalmente! Gente, eu ganhei a bola, olha aqui! Gente, obrigada a todos que torceram por mim! Me dá a bola! Aqui, ó! Pra representar! Vou pensar nessa bola, hein! Ó, vai! Vai! Vem! Eu queria essa bola, me dá aí, moço! Pode me emprestar? Não posso! Aliás, posso sim! Vai, a gente pode brincar! A Rafa ganhou duas cestas, uma de doce, uma de chocolate e 100 reais! Eu ganhei 500 reais, foi um prêmio bom, mas só foi 500 reais também! E eu ganhei uma bola, uma blusa e maquiagem! Você ganhou duas blusas, você ganhou uma blusa! Felipe, a gente tá esperando que você tivesse um desempenho melhor! Mas você ganhou que ele arriscou no 500 reais e ficou acomodado! Verdade, verdade! Pra mim foi bom, assim, eu acho que eu vou conseguir comprar bastante coisa com esse dinheiro! Claro! E ainda vou conseguir brincar com a bola que a Rafa falou que vai emprestar! Verdade! Mas não todo dia! Bom, gente! Espero muito que vocês tenham gostado! Se você gostou, tem que fazer o quê? Deixar o like aí embaixo! Muito like! Capricha no like mesmo! Porque a gente pode fazer a parte 2 desse vídeo com coisas boas! E também se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade! Tá sempre saindo vídeo aqui! Tem vídeos todos os dias! Então se inscreve pra não perder nada! Todo dia, 6 horas tem vídeo aqui no canal! Então se inscreve pra não perder! Amanhã, 6 horas tem vídeo aqui, tá bom? Um super beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma